Oi pessoal Maria, tudo bem com vocês? Hoje é meu aniversário e eu vou gravar tudo pra vocês Eu já arrumei meu cabelo, já fiz escova, penteei e tudo Agora vou fazer minha maquiagem, então acompanhei e solto a vinheta Que não tem música, minha vinheta Vamos lá fazer maquiagem Oi, come in Gente, como eu já fiz meu cabelo, tô com maquiagem rapidinho Essa é a base, então vou passar a base depois que eu volto, tô com luz Gente, já passei a base, agora eu vou passar... Este pó Já volto Gente, esse pó aqui, é que ele tá aqui dentro Vamos pegar esse pincelzinho, meu filho Vinheta 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 Vamos agora Vinheta Vinheta E aí Veio Vinheta Gente, como a minha pele tá pronta com esse vaso, né, vai ser um brancelho. Vou ver essa caixinha aqui, gente, da Mary Kay, a minha base é a base líquida da Mary Kay também, né, vai espalhar a base. Agora eu vou fazer essa caixinha aqui, gente, que tá sujo. E esse aqui, deixa eu ver, Mary Kay. E eu vou fazer porque já tá 2 minutos e 4 minutos, então o vídeo no YouTube não faz, tá? Tchau.